Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. Pouco de Três Lagoas, chegando pra mais um TVC Agora nesta quinta-feira, 2 de maio. Uma quinta-feira muito especial. Falta pouco pra acontecer a terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos. Sabadão. Notícias de Três Lagoas, Campo Grande, notícias do setor policial. É, o bicho pegou. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre o direito de crianças e adolescentes de brincarem e o exercício da parentalidade positiva. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, Zé. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas. O que foi destaque na noite de ontem e madrugada de hoje. Para a Polícia Militar, você vai ficar sabendo aqui no Pulseiro de Prata no TVC Agora. Daqui a pouco. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da iluminação pública em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. O povo de Três Lagoas, seja todos bem-vindos ao TVC Agora. É o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Vamos só ajeitar aqui o nosso enquadramento que nós estamos... E aí, Natan, a gente tá fazendo bagunça, tá certo? Muito bem. Tá tudo certo. Agora sim. Muito bom dia pra nossa audiência. E vamos aos destaques desta quinta-feira, 2 de maio. Israel Espíndola. 2 de maio. Muito bem. Olha, começa hoje um mês novo, cheio de novas oportunidades. Que você pode aí, né, fazer tudo que você deseja. Tudo que não deu certo no mês passado, não fica assim não, entendeu? Tá começando um novo mês pra você. É porque ontem foi feriado, né? Então hoje é o primeiro dia. É. Ontem foi o nosso dia, né, amigo? Seu dia também. Apesar que o nosso dia é todos os dias, são todos os dias, né? Mas é isso aí. E tá chegando mais um final de semana, Três Lagoas tá em festa. Então olha, já a gente vai falar de tudo isso. Porque hoje, falando em festa, Israel, hoje começa a 13ª edição do torneio de pesca esportiva de Três Lagoas e daqui a pouco teremos entrevista com o presidente da APTL, né, sobre esta festa tradicional já aqui na nossa cidade. Você vai? Claro. Com certeza. Você vai? É hoje, hein? É a segunda oportunidade. É hoje. De Jades e Jades. É hoje. A primeira eu não consegui, você sabia? Uma fila quilométrica de carro eu não consegui, mas hoje é o dia. Hoje eu vou. Termina aqui e já vai, né? E fica lá, porque vai ter outra fila de novo quilométrica, se Deus quiser. Isso aí. Casos suspeitos de agressão são registrados em centros de educação infantil aqui de Três Lagoas. É seríssima essa situação, está sendo investigada, inclusive envolvendo o Ministério Público e também a Polícia Civil. E daqui a pouco tem o Pulseira de Prata com as ocorrências policiais. Isso mesmo. Ainda hoje, gente, teremos a Casa é Sua e atenção mulheres. Nós vamos falar sobre mitos e verdades, sobre os métodos contraceptivos. Então, bate-papo muito bacana que a gente teve com a doutora Lília Viola. Onde aqui é pouquinho, a Casa é Sua, não percam. Importantíssimo esse assunto, viu, dona Mari? Quinta-feira, falta apenas um dia para a terceira gincana da promoção, a Casa dos Sonhos. Está sendo tudo preparado lá no ginásio, professor Eduardo Milanes, sabadão, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo, ao vivo, pela TVCHD, canal 13.1, onde nós iremos conhecer aí mais pessoas que irão para a final, dona Mari Verdana. Eu estou aqui me coçando para falar sobre esse dia. Gente, eu aguardo. Eu não. Toda a nossa equipe... É, eu estou me coçando... Coça. Eu estou me coçando para falar desse dia, porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos de entregar essa casa com mais de 200 mil em prêmios. cada dia que passa. Ainda ontem eu disse isso. Ainda ontem eu disse isso. Hoje já é 2 de maio. 2. Outubro está aí, gente. Quando nós começamos a anunciar aqui essa promoção, eu falei, nossa, ainda vai construir a casa. A casa, meu amigo. Já está levantada. Já está no processo de acabamento. Só para você ter uma ideia. Gente, então, olha, sabadão, a partir das 8 da manhã, né, eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe, estarei junto com o Albert Silva, lá apresentando mais uma gincana. Nosso coração, ó, já está preparado, mas chega lá, você sabe que a emoção é outra, né? Estaremos lá prontos para saber quem serão os novos finalistas dessa promoção. E, Israel, já adianto, já agradeço. Você que já está participando, que já comprou nas empresas, que já preencheu o QR Code, ó, você já está com o pé dentro. Já está com o pé dentro. É isso que é importante, já está com o pé dentro. Agora, Dona Mari, fico pensando, né, naquelas pessoas que já estão na final. Até porque nós já tivemos duas gincanas. Sim. Até porque já somam 40... 60. 42 pessoas na final. Já? É. Da primeira, da segunda, 42 pessoas. Gente, olha isso. Imagina naquele... Não, é que eu não posso falar, Israel. Essa final vai ser... Não, vai ser a final. Tem muita coisa ainda que a gente ainda não... Nós ainda não podemos contar para vocês, mas olha, já adianto. Vai ter pipoca. Ai. Vai ter picolé. Picolé. E vai ter prêmios para você que acompanhar lá, ao vivo, lá no ginásio, lá, vai lá, vai ter prêmios. É por isso... Então não perca essa oportunidade, você que foi selecionado, você que veio, passou por aqui pelo sorteio, sabadão, 8 da manhã, estamos te esperando lá. É por isso que eu e o Israel Espíndola falamos, vai com a família, vai com os amigos, porque, ó, você está lá aguardando começar... Pois é. E aí, de repente, você é sorteado com prêmios lá na hora. Pois é. Então, ó, espero vocês. Muito bem, facebook.com.jpnews.ms... Facebook.com.br CulturaTVC Curtir... Comentar... Compartilhar... A vontade, gente. Comenta aí seu bairro, como que foi o seu feriado, se você trabalhou no seu dia... Se você está de folga hoje. Se você está de folga hoje, talvez trabalhou ontem e folgou hoje, né? Não é? Pode ser também, né? Então comenta aqui com a gente, interage nas nossas lives. Nosso WhatsApp também já está ali comigo, 3509-7500. Manda mensagem. Ó, muito bem. Vamos, então, porque hoje a casa está cheia. Vamos, graças a Deus. BBC Agora... Está no ar. BBC Agora... Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira kick-fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja GE. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E vamos com a previsão do tempo desta quinta-feira que amanheceu registrando 21 graus de mínima e a máxima será de 38 graus. Gente, tempo aberto, sem previsão de chuva, é assim que permanece não só aqui em Três Lagoas, mas também nas nossas cidades vizinhas. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber como que está o tempo lá fora. Olha aí imagens aqui da nossa Três Lagoas, né? Tempo aberto, céu aberto, sol aqui em Três Lagoas. Acredito, né? Não tenho certeza, mas até o final do mês de maio, gente, porque olha, calor intenso na nossa cidade. Nós já começamos o dia, né? Nessa casa aí dos 22, 23, começamos até 25 graus, né? No final do mês de abril. Então assim, já começamos com calor e finalizamos com calor também. Então as imagens aí para você que acompanha a nossa live no Facebook ou também assiste a gente pela TVC HD Canal 13.1. Esse é o tempo da nossa cidade. Se você está vindo para Três Lagoas para curtir o final de semana, né? Para curtir aqui na nossa cidade, vem tranquilo porque é tempo firme. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas praticamente serão as mesmas, né? O mesmo calor. O que vai mudar aí são as temperaturas no início do dia. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica, então, né? A previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, a máxima é de 38 graus. O que varia é como começa o dia, né? Três Lagoas na casa dos 22, Brasilândia mínima de 23 e Água Clara mínima de 22 também. Em Aparecida do Taboado, olha só, Aparecida do Taboado e Paranaíba, a máxima também de 38 graus. A mínima, 23 em Aparecida e em Paranaíba, a mínima de 22. Já a inocência, mínima por lá é de 23 e a máxima de 37 graus. Então, são essas, né? As previsões para amanhã, sexta-feira, aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. O Ministério Público e a Polícia Civil têm investigado três casos de agressão a crianças dentro das unidades educacionais em Três Lagoas. Dois casos estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar. Confira na reportagem de Emerson William. Só no ano de 2024, Três Lagoas acumula três casos de agressão contra crianças dentro de três centros de educação infantil, os seis. As 21 unidades são responsáveis por crianças de até cinco anos de idade e atualmente contam com cerca de 4.600 alunos. Duas denúncias foram encaminhadas por mães ao Conselho Tutelar, enquanto uma foi encaminhada pela própria unidade à Delegacia de Polícia Civil. Em um dos casos, a criança tem laudo médico de educação especial, como explica a conselheira tutelar Miriam Herrera. Foi um aluno que é laudado com autismo, né? Ele estava sendo negligenciado pelos professores e pela educadora que fica lá na sala de aula, como fazendo bullying com ele, entendeu? Deixando a criança de lado. E a mãe, como suspeitou que a criança chegava o horário de ir para a CI, a criança não ia de jeito nenhum, chegava na porta, a criança chorava que não queria entrar. A mãe desconfiou e a mãe colocou um gravador, foi um celular para gravar dentro da mochila da criança. E a mãe tem essas gravações feitas dentro da sala de aula com a criança. Ela procurou o Conselho Tutelar, ela procurou eu, eu encaminhei a situação para o Ministério Público, né? Porque a gente deixa as nossas crianças numa CI para ser bem cuidada, não para ser maltratada. Após a denúncia, a mãe reportou ao Conselho que o tratamento com o filho havia mudado e se tornado mais agradável, mas que ele ainda apresentava sinais de relutância em ficar no recinto. Em uma outra ocorrência, a criança era encontrada com hematomas pelo corpo com frequência. A mãe foi por várias vezes, pegava a criança com arranhão pelo corpo, ela ia, conversava com a diretora, com a coordenadora e nada um fazia, um tomava providência, falava, ah mãe, ele deve estar brincando com outra criança, que eu esqueci esse arranhão. Aí teve um dia que ela se encheu, porque ela, todo dia ela questionava a escola. Por que meu filho? Meu filho não está vindo na escola para ficar sendo, para ficar sendo saído aqui todo dia machucado. Eu trago meu filho aqui certinho, direitinho, eu pego ele no final da tarde, ele está com arranhão pelo corpo. O que está acontecendo? Como essa mãe viu que não estava acontecendo nada por parte da CEMEC e por parte da CI, ela resolveu procurar o Conselho Tutelar, que foi eu que fiz o atendimento. Também foi feita a mesma coisa, a mãe fez o registro do boletim de ocorrência e foi encaminhado também ao Ministério Público. O aluno em questão foi transferido de unidade, segundo o Conselho Tutelar. Em ambos os casos, o Conselho afirma que a comunicação via Secretaria de Educação só ocorreu após providências serem tomadas. Eles enviaram um ofício, para mim, depois uma ficha de violação de direito, falando sobre essa outra criança com as arranhões no corpo. E eu respondi, encaminhei para eles o que eu já tinha feito, o que já tinha sido atendido. Depois da mãe ter vindo aqui procurar, porque eles ficaram sabendo que a mãe tinha registrado o boletim de ocorrência, que a mãe tinha procurado o Conselho Tutelar, e eles encaminharam a ficha de violação de direito. De acordo com a conselheira, os dois casos são acompanhados pelo Ministério Público, que orientou a Prefeitura a abrir um processo administrativo disciplinar em decorrência dos fatos. Sobre a terceira agressão, mais recente, Miriam afirma que o Conselho não foi acionado. Fiquei pasmo quando eu fiquei sabendo da situação, porque o Conselho Tutelar é porta de entrada de denúncias de crianças e adolescentes. que deveriam ter passado, porque a gente tem que fazer um encaminhamento com essa criança, porque o direito dela foi violado. A Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas é responsável por investigar o caso de suspeita de agressão a crianças em denúncia realizada no início do mês de abril. Até o momento, estão sendo colhidos os depoimentos de testemunhas do caso, e a profissional de educação já foi afastada das funções da unidade, segundo a polícia. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que tem acompanhado os casos e que repudia qualquer atitude de discriminação, agressão ou que afetem negativamente qualquer pessoa e que tem trabalhado na capacitação de profissionais para tornar o ambiente escolar referência em segurança e bem-estar. A SEMEC também afirma que só deve se manifestar sobre as medidas cabíveis em cada caso após a conclusão das investigações. A conselheira Miriam orienta que pais e responsáveis busquem o Conselho Tutelar para denunciar casos de agressão a crianças e adolescentes e faz um apelo para os cuidados a alunos com laudo médico em sala. Mães, pais ou responsáveis legais, suspeitarem que seus filhos estão sendo maltratados nas CIs, na escola do município, escola estadual, qualquer escola que se trate de criança e adolescente que procure o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aqui para isso, para proteger os direitos dos seus filhos. Se a criança é laudada, está um laudo em mãos, a gente tira xérico e manda para a SEMEC pedindo, pedindo para pôr um profissional junto com essa professora para estar acompanhando essa criança laudada. Mas isso dificilmente, raramente acontece. A gente pede um apelo para o município que tome providências, porque nossos alunos que são laudados com autismo precisam e necessitam de um educador com eles dentro da sala de aula. É triste, é muito triste e por isso eu peço para você pai, para você mãe, deixa eu mudar aqui para cá, está voando até meus papéis aqui, mudar para cá. Eu peço para você pai, para você mãe, que fique atento a todas, a todo comportamento do seu filho. Qualquer diferença no comportamento, não cobre, converse, investigue, procure saber. No caso dos CIs, onde é centro de educação infantil, dê um pulinho lá, conversa com a professora, com a diretora, sabe? Vai investigar, porque não é normal. Agora, a verdade precisa ser dita. Não vamos generalizar esses casos e colocar todos os centros de educação infantil, todos os profissionais de educação, na mesma panela e ferver lá. São casos esporádicos em que funcionários estão sendo penalizados e estão sendo afastados. Por isso é importante a participação dos pais na educação dos filhos, junto com o centro de educação infantil. Tem muito pai, tem muita mãe que pega a criança, igual aqui, como se fosse um aparelho, coloca lá e ó. Não é assim. A educação da criança é, com a participação dos pais, é responsabilidade dos pais, dos professores, da escola. Qualquer que seja o comportamento diferenciado do seu filho, da sua filha, opa, acendeu a luz amarela. Algo está acontecendo, investigue, procure a diretora, a professora, porque não é normal. E fique atento. Mário Verdano. Gente, olha só, na Sete Farmas, sua saúde e comodidade são prioridades. Com a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa, sem demoras, tá? Sem demoras. Além disso, na Sete Farmas, o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem que cada cliente merece atenção única. E contando com três lojas completas e em locais estratégicos na cidade, a Sete Farmas está sempre próxima de você para melhor te atender. Para, você pode confiar na qualidade dos produtos e na eficiência de todo o serviço. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 45 dias para pagar. Sete Farmas, estamos aqui para cuidar de você e da sua família. Sete Farmas é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos fazer aquela viagem aqui na tela. Vamos até Campo Grande, direto lá dos estúdios da CBN Campo Grande. Vamos conversar hoje com o Gerson Vassoff, que está de volta. Gerson, uma ótima quinta-feira aí para vocês. Aí, meu amigo, e qual que é o destaque na capital? Qual que é o destaque na capital? Problemas técnicos aqui com o áudio do Gerson, segura. Isso acontece, isso acontece em qualquer lugar. Assim que te restabelecer a comunicação, o áudio, principalmente com o Gerson, me avisa, tá, diretor? Que nós vamos direto para Campo Grande, onde traz o destaque desta quinta-feira pós-feriado. Muita gente descansou na quarta. Hoje é o primeiro dia útil do mês de maio, viu, dona Mari Verdam? Bom, a gente segue por aqui? Não é de hoje que nós temos noticiado reclamações dos moradores em relação ao serviço de iluminação pública, principalmente 3 agosto, não é mesmo? Moradores reclamam não só de pontos escuros, mas também da fiação solta na rede de iluminação. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. Seu Hélio Benítez não cansa de reclamar de lâmpadas queimadas na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Há meses, trecho da rua, está às escuras. Ana, olha a escuridão com isso aqui, Ana. Pelo amor de Deus, boa noite. Dá uma olhada. Luz só para lá, ó. Olha isso aqui. Viste ser até estrupado aqui, ó. São inúmeras as reclamações, assim como a do seu Hélio. E o prefeito Ângelo Guerreiro reconhece que a empresa responsável pelo serviço não tem dado conta da demanda da manutenção do serviço de iluminação pública. Nós estamos com a empresa aí, com todo o respeito, né? Está meio aca-pengando, né? Está ca-pengando. É aquele problema que nós sempre, eu sempre comentei, Ana, toda a parte Henrique aqui nos registrando, muitas empresas, elas mergulham para poder ganhar a licitação. E acaba o quê? Acontecendo que depois ela começa a trabalhar no vermelho. E aí acaba deixando a desejar. Para resolver essa situação e melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a prefeitura vai adotar uma parceria público-privada, PPP, cujo processo já está em andamento. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa por meio da PPP. Mas uma empresa apresentou contestação ao edital. Nós já estamos, ontem mesmo, a nossa equipe, fomos no Tribunal de Contas, até por conta que tem alguns detalhes para ser reajustado, não é da forma aleatória do município. O Tribunal de Contas pede uma justificativa por conta de uma PPP do Parque Geral de 17 mil pontos. E o que acontece? Essa empresa que ela vai cuidar desse parque, ela é responsável por braços, ela é responsável por manutenção. Ela tem 12, 48 horas, conforme o local. Nós não temos aquele problema, o município não vai ter aquele problema mais, de licitar 12, ou 24, ou 36 braços de luminária, esperar um processo, 90 dias. A empresa tem a responsabilidade de já fazer isso tudo. Então vai facilitar. Eles vão ter um local com um painel que, onde tem uma lâmpada queimada, ela começa a sinalizar no painel e mostrar o endereço. Então é uma tecnologia nova para poder, mas nós temos todo, passar por um clívio, justificar o que é que é, o que é que não é. Enquanto isso, se nós tirarmos a empresa, vai ficar pior. Mas eu acho que ainda melhor do que a Electro, ainda está. Porque a Electro é, lamentavelmente, quando estava aos cuidados dela, era Deus nos acuda. Mas está perfeito? Não. Eles têm que melhorar? Tem. Se fazer igual a uma doutora, se não aguenta, pede para parar. É a única coisa. A PPP sai esse ano? Sai, sai esse ano. Além da iluminação pública, a população tem reclamado também da fiação pendurada na rede de iluminação pública de Três Lagoas. Segundo o prefeito, esta é uma situação que também precisa ser resolvida. Esse fio pendurado é de responsabilidade da Electro, porque a rede é deles, eles que autorizam as empresas de internet ou recebem para poder deixar eles ocuparem os postes. Nós notificamos, nós já vêm notificando, não é somente a poluição de fio. É o risco também. Eu já retirei fio dependurado de uma rua para outra, que um motoqueiro pode pegar e até degolar. Entendeu? Então, a responsabilidade. Hoje, nós fizemos o cálculo, tem aí em torno, praticamente, quase na casa de 40 empresas de internet, hoje no município de Três Lagoas. Todas elas fazendo essa fiação aí, fazendo essas mazelas, podemos assim dizer. Que deixe, se pelo menos tirasse os fios que quebram, não. A responsabilidade deles, mas nós vamos fazer um projeto de lei, já falei, para o jurídico, para poder nós tomar providência. Porque a Electro pode ser dona dos postes, mas quem é o comando é nosso. Então, está faltando também um comando da parte de diversas pastas, para poder isso acabar. E chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. São 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível de 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai, eu tenho certeza, você não vai e não deve ficar de fora dessa. Pega o seu telefone e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Agora sim, vamos até Campo Grande, né? Junto lá dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson Vassof. Bom dia, Israel. Bom dia agora sim. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar então sobre esse Maio Amarelo aí, mês de prevenção de acidentes no trânsito. E bom, eu estava contando para vocês que dados do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui de Campo Grande mostram que de janeiro a abril desse ano ocorreram aí 3.727 acidentes no trânsito na capital. Esse número é 7% menor comparado com esse mesmo período do ano passado, mas ainda assim é um número que preocupa as autoridades aqui de Campo Grande e além disso os motociclistas continuam sendo os mais vulneráveis. Bom, em 2023 foram registrados 4.005 acidentes no trânsito e aqui em Campo Grande nesse ano agora foram registrados 3.727. Bom, os motociclistas, como eu disse, continuam sendo ainda os mais vulneráveis. No primeiro quadrimestre de 2024 agora, 1.263 acidentes envolveram motociclistas e infelizmente 16 motociclistas perderam a vida aqui em Campo Grande, o que representa aí um total de 80%, o que representa 80% do total de mortes no trânsito. Então, a maioria das mortes ainda é, infelizmente, dos motociclistas. E justamente por conta disso, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui em Campo Grande vem realizando algumas ações. Nós conversamos com a tenente Thais Lechuga e ela nos disse então sobre alguma dessas ações. Ela disse que estão sendo realizadas várias operações aqui na capital para fiscalizar e reduzir o número de sinistros que são os acidentes envolvendo aí os motociclistas. Bom, ainda de acordo com ela, eles conseguiram identificar aí nessas operações que muitos motociclistas não estão habilitados. Então, durante as fiscalizações, eles viram que infelizmente muitos motociclistas não estão habilitados e também que muitos estão desrespeitando várias regras de trânsito também, como avançar aí ao sinal vermelho, também como ultrapassar o limite de velocidade permitido. Então, por esses motivos aí, a Polícia Militar de Trânsito segue com a conscientização, com ações de conscientização, ainda mais nesse mês, maior amarelo, mas também segue com a fiscalização muito rígida aqui em Campo Grande. Bom, a gente teve então já mais de 3.700 acidentes de trânsito só neste ano aqui na capital. Infelizmente, a maioria deles são envolvendo motociclistas e, por isso, a Polícia Militar segue com a fiscalização e também ações de conscientização. Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã. Valeu. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também. Até amanhã. Muito bem. E a gente segue por aqui, porque, como eu disse no início, falta apenas um dia. Um diazinho. Um diazinho. Para começar a nossa gincana, nossa terceira gincana. Abrindo essa porta, ó. Cadê aqui? Tô, tá bom? Abriu. Vai te levar direto para a final. Exatamente. Essa promoção que já está aí bombando, já está acontecendo a terceira gincana. Como que faz para participar? Simples. Portal RCN67. Lá tem todas as empresas parceiras. Vai em uma delas, compra, preenche o QR Code e pronto, você já está participando, né? Muito bem. Toda sexta-feira, cada três sexta-feiras no mês, acontece aqui no TVC Agora o sorteio dos pré-selecionados. Se você foi pré-selecionado nestas três últimas sextas, você estará lá com a gente no sábado. E aí você vai fazer o que, Israel? Vai escolher uma dessas três chaves. Exatamente. Tá vendo? São três chaves, ó. Vai escolher uma. Vai escolher uma. E vai tentar abrir a porta. Vamos lá. Se abriu, ó. Tchan, 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 tchan. Não acredito. Ó. E já abriu. Tem que segurar aqui, ó. Aí. E você já está na final, Israel Espinglou. Eu te aguardo lá em outubro pra saber se vai ser você o ganhador, né, dessa casa com mais de 200 mil emprêmios, gente. Quer esses números prestados? Pode falar. Depois eu falo. Sabadão, a partir das oito horas da manhã, no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, conhecido também como Ginásio da Lagoa Maior, exatamente lá na Lagoa Maior, toda a equipe do Grupo RCN estará lá presente para receber aí você que foi aí selecionado, sorteado durante todo o mês de abril para participar da terceira gincana. Lembrando que já tivemos uma gincana no mês de fevereiro, né, onde foi já também, já feita os finalistas. Depois tivemos uma gincana no mês de março, onde também tivemos a seleção para os finalistas. Agora chegou a vez da turma do mês de abril participar dessa gincana. E essa porta estará lá no ginásio, onde você vai escolher uma dessas chaves. Você viu? De primeira, hein? Eu de primeira. E a bonita que ainda fez, mexeu lá, mexeu, 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 mexeu. Israel, se eu fosse a pessoa que ganhasse essa casa... Olha aqui. Você ia sair assim? Eu ia andar assim, com a chave aqui, ó. Ô, Jesus. Pensa. Não, gente, ó. Ia fazer um colar assim com esse chaveiro, ia colocar aqui. Gente, é uma casa. É uma casa mobiliada com energia solar, lá da Ener3, com um ano de internet, da DMS Fibra. Então, gente, não é qualquer prêmio, não é qualquer sorteio. É a casa dos seus sonhos, é onde vai tirar... Mais de 200 mil reais em prêmios. Onde vai tirar você do aluguel. Então, corre, compra, participa e boa sorte. Muito bem. No próximo bloco tem pulseira de prata. Ainda hoje, vamos conversar com o Júlio, ele que é o presidente da APTL, já está aqui conosco, para falar aí da 13ª edição do Torneio de Pesca Esportivo de Três Lagos. Essa festa tradicional que está movimentando Três Lagos. Por onde você vai, você vê aí os carros puxando os barcos, as lanchas. É, meu amigo, começa hoje. Não sai daí. A gente volta já. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais antirreflexo, mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. O Dia das Mães está chegando. E as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro Amor de Mãe. Só R$7,99. Garrafa de alumínio Mãe. 580 ml, apenas R$19,99. Panela de pressão com fechamento externo. 4,5 litros. De R$179,99 por R$129,99. Parcelem 12 vezes sem juros. Nos cartões. Dia das Mães. Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora e este quadro exclusivo para as ocorrências policiais, Pulseira de Prata. Nem mesmo o feriado impediu alguns trabalhadores de irem ao batente para ganhar o pão de cada dia. Assim como a bandidagem também que não se importa em fazer, se dar o prejuízo para a sociedade. No feriado do 1º de maio, ontem, terminou com uma bicicleta furtada na área central. E as câmeras de segurança flagraram toda a ação do criminoso. Ao vivo comigo aqui, Alfredo Neto, que está lá na DEPAC. Conta pra gente aí, Alfredo. Onde aconteceu aí esse furto? Foi na rua Bruno Garcia, área central de Translagoas, Israel, Onde algumas funcionárias de uma loja que faz as vendas tanto para Translagoas quanto para todo o local do Brasil Estavam no centro de logística dessa loja fazendo a separação dos pedidos para a expedição Para ser aí exportados, quando essa funcionária teve a surpresa desagradável de ter a bicicleta furtada pelo malandro Que sem preocupação nenhuma, sem medo, sem restrição nenhuma, foi caminhando até a bicicleta da vítima que estava trancada Pegou a bicicleta, saiu arrastando e foi embora Levou a bicicleta para trocar por entorpecente Já que pelas imagens dá para reconhecer aí que se trata de usuários de drogas Daqueles que ficam ali perambulando pela praça, pelo centro poliesportivo Infelizmente a vítima não conseguiu recuperar a bicicleta Foi feito o boletim de ocorrência aqui na DEPAC Onde a polícia civil já abriu inquérito para investigar o caso E agora tenta localizar o suspeito e recuperar essa bicicleta Uma bicicleta Aro 26 de cor vermelha Que possivelmente já foi passada para outra pessoa Que pagou aí preço de banana E possivelmente já está anunciando em sites de compra e venda de produtos E é bom as pessoas que vão comprar ficar esperto Porque adquirir produto sem a procedência Ou sem se ater às formas legais para poder identificar Se o produto tem procedência ilícita ou não Faz a pessoa responder por receptação Seja ela dolosa ou culposa Então é bom a pessoa ficar esperta E a polícia agora tenta recuperar esse produto E devolver para a vítima Que é o meio de locomoção da casa para o trabalho Do trabalho para a casa dessa trabalhadora Que rala dia a dia para levar o pão de cada dia para casa Agora nós vimos pela imagem, né Alfredo? Que corrente cadeado tinha Agora a mulher não colocou e aí acabou sendo vítima Desse gatuno, desse bandido, não é não? Infelizmente tem outras táticas aí Que as pessoas estão tendo que adotar agora, Israel Que além de passar a corrente, o cadeado Que não seria o essencial, né? Já que é um produto da pessoa Não há o que a outra surrupiar Infelizmente, além desse meio de trancar os veículos As pessoas ainda estão trancando em outros veículos Em algum sistema ali Que impeça de ser levado esse produto Como postes, árvores, entre outros Infelizmente a gente sabe que a malandragem Não tem preguiça na hora de fazer o errado, Israel Agora o que chama atenção também Que toda cidade tem o circuito de câmeras Como vocês estão acompanhando as imagens aí, né? Nem isso a bandidagem agora teme Antigamente colocava um boné para tampar o rosto Uma meia Hoje não está nem aí Olha lá, olha lá Circuito de câmeras Primeiro de maio 7h52 da manhã de 2024 Chega naquele passinho dele de coitadinho Dá uma olhadinha Pega a bicicleta Puxa Dá uma olhada Está vestindo aí um uniforme De como se trabalhasse, né? Em algum operário E vai embora, olha Passinho curtinho Tranquilo Porque se pega ele ali Ai, não, desculpa É, o é malandro tem de tudo E foi embora Levou a bicicleta Mari Verdun E aquele recado que você não pode perder Título de capitalização Que todo mundo ama Eu sei que você ama Eu também, gente MSCAP Filantropia Premiável Ó, eu sempre falo Que ao adquirir o título Você está ajudando o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo o direito de resgate E ainda, e ainda Você pode concorrer A muitos prêmios Gente, toda essa renda É revertida, né? Para a prevenção E o tratamento do câncer Das pessoas que utilizam O Hospital do Amor Então, além de você poder ajudar Muita gente, né? Que está precisando Você pode ganhar muito Olha só o que teremos Neste final de semana O MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande O MSCAP parabeniza Todos os trabalhadores Que fazem a nossa região crescer Obrigado a todos Que compram o MSCAP E fazem parte Dessa corrente do bem Ajudando o Hospital de Amor De Campo Grande Por apenas 10 reais Concorra a um polo Mais 10 mil reais Só no quarto sorteio No giro da sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um polo Mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra Já pensou um polo Novinho na sua garagem Mais 10 mil reais Para você pagar Suas contas Para você passear Para você comprar De presente Enfim, gente É o MSCAP Que você pode comprar E concorrer A todos esses prêmios Domingo A partir das nove Da manhã Tem sorteio ao vivo Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Ó Eu vou comprar o meu Mas desejo Uma boa sorte Para você também Israel Espindola Você presenciou Que eu não falei nada Ou seja Você vai ganhar Os 10 mil E vai Ó lá O dedinho dela Muito bem Dona Mari Verdan Uma discussão banal Um minuto de irracionalidade Bastou Para pôr o fim A vida De uma pessoa Assim foi Na noite Na noite Na cidade Brasilândia Cidade vizinha Aqui em Três Lagos Uma discussão Entre dois homens De 30 anos Terminou com um morto A traição Com uma facada Nas costas Vixe Maria É do Natan É Natan Tá achando Que esse mundo De gangster É flores Igual nos filmes Alfredo Neto Toma uma facada Nas costas É Israel Morte A traição Após Uma discussão Por motivo banal Ali no Porto João André Na divisa Entre Brasilândia E Três Lagoas O crime aconteceu Por volta Da 18h30 De ontem Feriado 1º de maio Dia do trabalhador Quando a polícia Militar Foi chamada Para comparecer No hospital Municipal Daquele município Aonde Uma pessoa Teria sido Deixada Por um grupo De pessoas Em um carro Fiat Uno Sem vida Ao chegar no local Os policiais foram informados De que o carro Aonde estava o grupo De pessoas Era um Fiat Uno E o homem Teria sido deixado Todo ensanguentado Já sem vida No local E esse grupo Saído às pressas Os policiais Fizeram rondas Pela região E conseguiu Localizar esse carro E de dentro do carro Um homem Saiu correndo Os policiais Conseguiram fazer A detenção Desse homem De 30 anos Homem esse Que estava com uma faca Ensanguentada E o mesmo Confessou ter matado A vítima De 34 anos Esfaqueada Após uma discussão Segundo informações Que ele repassou Ali aos policiais Ele teria discutido Com o cidadão Uma região Chamada como Toca da Raposa Aonde ficam ali As usinas Oleiras Em Brasilândia Próximo ao Porto João André E depois dessa discussão Eles entraram Em luta corporal Durante essa luta Corporal O homem de 30 anos Teria sacado Uma faca E dado Uma facada Certeira Nas costas Da vítima De 34 anos Que morreu Ainda no local Ele para fugir Do flagrante Também para não Chamar a polícia Para o local Teria junto Com outra pessoa Colocado o corpo Da vítima No carro E levado para o hospital Onde teria deixado O corpo ali Para chamar a atenção Da polícia Para lá E assim ele conseguir Fugir Mas não deu certo Foi preso em flagrante Confessou o crime Foi levado para a delegacia Civil De polícia civil Daquela cidade Onde foi autuado Em flagrante Por homicídio Qualificado Por motivo torpe E sem chance De defesa Para a vítima E já está No presídio de segurança Média de Três Agosto Israel Meu Deus do céu Alfredo Credo em cruz Obrigado Alfredo Pela sua participação Amanhã a gente se vê Aqui no Pulseira de Prata Eu hein Cada vez mais difícil Não é Israel Não dá né Cadê aquela sua fala Deus volta Desce Queima tudo Já estou cansado De pedir Já O povo está até Já falou O que é Para mim Já deu O senhor que está Com o botãozinho Perta reset Reseta tudo Sapeca no fogo Aqui Porque a água Não adianta mais É fogo Taca fogo Tudo isso Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Vamos falar de Facebook Vamos falar de audiência Olha aí Quem está aqui Cultura TVC Sueli Fernandes Mandando bom dia A Cleide Silva Também mandando bom dia A todos aí Eu estou assistindo No Nova Americana Alô moradores Do Nova Americana Um abraço para vocês O Ribamar direto de Macapá Acompanhando a gente também O Alexandre Garcia Do Jardim Paranapungá Aqui com a gente também Nesta quinta-feira E já vamos lá para o JP News Olha aí Jaqueline Lopes Paz Bom dia Quinta-feira com cara de segunda-feira Né pessoal Pois é Jaqueline Tem uma segunda na nossa quinta Mas o bom é que é quinta né E tem show tá E tem show Exatamente O Lucas dos Santos Bom dia A Cleide Silva Bom dia Mari Jaqueline Lopes Eu trabalhei ontem Estou trabalhando hoje Fogo amanhã Só volto Ok Nossa Como é que faz Aí você me coloca a minha inveja Como é que faz Trocou Merece Aí eu fico assim Rasgando de inveja Porque eu trabalhei ontem Trabalho hoje Vai trabalhar amanhã E sábado também Exato Olha eu me rasgando de inveja Ó o Boninho tá aí Só olhando pra falar Jaque obrigado Floresvaldo Quirinho também A Simone Lúcio Sampaio Antônio Joaquim dos Santos Bom dia A Dalila Leal Borges da Silva Bom dia pra todos aí Bom dia pra todos aí também Tá bom A Nilda Ribeiro Aqui na minha rua Tem uma árvore Que está tampando A iluminação Nilda Manda pra mim No direct aí No bate-papo do JP News O nome da rua Certinho E o bairro E o número da sua casa Que nós vamos dar um pulo aí Tá bom Isso mesmo O Jefinho Alves Bom dia amigos Não só em Três Lagos Que acontece aqui em Brasilândia A ELE tem que melhorar O fornecimento de energia elétrica O município com a construção De uma subestação de energia Nova para atender E dar qualidade Aos brasileiros Jefinho Vamos mandar A pessoa da ELETA Obrigada Obrigada Jefinho Por comentar aqui com a gente E o Roberto Bernardes Bom dia Mandando Bom dia Olha o pessoal Então na quinta-feira Todo vapor aqui com a gente Obrigado viu Beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Pela audiência E no próximo bloco Como eu quero Ah o Jados e Jados vai estar aqui Canta que eu danço Não O Jados e Jados não veio Aqui Mas eles vão lá É Na décima terceira edição Do torneio de pesca esportiva De Três Lagoas Daqui a pouquinho Pode olhar Estou contando aqui Pode olhar Já está tudo pronto Tudo certo já Será? Só estou esperando Chegar a hora Daqui a pouco a gente vai saber Então está tudo pronto Para receber você Com a sua família Mas vocês só pensam nisso Né gente Quinta-feira Mas o que que é isso? Os caras só pensam nisso Meu Deus do céu Estou sentindo o cheiro Pensar em pegar no cabo Da enxada Trabalhar Ter uma vida de... Não Não, só pensa em destampar É você Eu? É Eu não Acha Eu, eu Israel, eu Eu não Eu Eu Você acha? Mari Nunca gente O povo lá de casa não te conhece Mas eu te conheço Viu dona Mari O povo lá de casa conhece sim Eles acompanham o meu Instagram Estou vendo A Mari esse negócio de destampar 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 E os guris só pensam em destampar Todo mundo aqui destampar Até o Israel, tá? É doido Ah não É refrigerante Suquim de murucujá No próximo bloco então Vamos saber como será aí Essa festa do torneio de pesca esportiva Não saia daí, é já já Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Leia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Leia Casa com seus sonhos Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lanço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O Dia das Mães está chegando e as Lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99 Conjunto de panelas Safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99 Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99 Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões Dia das Mães Lojas G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de R$ 19,99 sem juros Preço único nas armações Por R$ 49,99 na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas, você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP parabeniza todos os trabalhadores que fazem a nossa região crescer Obrigado a todos que compram o MSCAP e fazem parte dessa corrente do bem Ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande Por apenas 10 reais, concorra um polo mais 10 mil reais só no quarto sorteio No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 10 mil No segundo, 10 mil No terceiro, uma moto Honda E no quarto sorteio, um polo mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra Muito bem, senhoras e senhores Estou recebendo aqui o Júlio, presidente da PTL Porque meu amigo, hoje, botão de start Começa aí o 13º torneio de pesca esportiva de Três Lagoas Exatamente Durante esses três dias aí, nesse final de semana Três Lagoas se torna a capital da pesca esportiva do Tucunaré no Brasil Nós estávamos conversando aqui no bastidores Até quero já aproveitar já o pontapé inicial É uma festa É uma festa Sim, uma festa De reunir os amigos que gostam de pescar Familiar Familiar Uma festa para a família Atrativos para crianças Parquinhos Praça de alimentação bem diversificada Expositores Enfim O que a gente quer realmente é isso Reunir a família para pescar todo mundo junto Agora, detalhe que cada ano que a gente vem acompanhando O número de equipes femininas Sim, só vem crescendo e a gente incentiva bastante isso Participação das mulheres no torneio Isso é muito legal E tem equipes hoje formadas só por mulheres Só da mulher se inscrever no evento Ela já ganha um prêmio surpresa Bom, nós estamos com as imagens, inclusive, lá do balneário Olha lá, o banheiro químico, o pessoal trabalhando Hoje, na verdade, está tudo pronto já, né, Júlio? Já está 98% pronto Agora é questão de ajustes, instalações pequenas Mas a parte estrutural do evento já está tudo ok Conta pra gente o que o pessoal de Três Lagos vai encontrar nesta edição Primeiro, a melhor coisa que a população vai encontrar é o portão aberto Não paga nada para entrar no evento, né? Isso já é uma maravilha A única coisa que a gente pede, friso sempre Quem puder levar um quilo de alimento não perecível Que vai ser doado à PAI este ano Uma forma de contribuir e de fazer um trabalho social também Não custa nada Portão, gente, olha, é o seguinte Hoje o portão é aberto, tá? Não se preocupe Hoje, amanhã e depois E depois Todos os shows são... Todos os shows é gratuito pra Três Lagos Mas, poxa, vou levar um quilo de arroz, um leite Uma lata de óleo Uma lata de óleo Por que não? Isso ajuda Agora, Júlio, vamos voltar à pesca Porque amanhã os barcos já vão para os rios Amanhã os barcos já vão para os rios, né? Pode pescar nos três rios da região No Sucuriú, no Paraná e no Tietê A raia é composta pelos três rios E a partir do meio-dia tem um torneio que acontece todos os anos Que é o desafio na Camura Que a largada é lá na prainha Você pode fazer a inscrição na hora A competição é individual Quem pegar o maior peixe ganha E todos os inscritos concorrem ao sorteio de um motor e amarra no final O Júlio, eu estava vendo ali o pessoal O release que a associação manda pra gente São mil competidores Sim, nós acabamos de encerrar as inscrições Nós atingimos a meta de inscrições de equipes Ultrapassamos em 10% Em 10% essa meta E resolvemos encerrar as inscrições Fechar, até porque é pra dar melhor qualidade também Exatamente, é o que a gente preza O local ali não permite que a gente exagere Nesse sentido Então a gente preza pela qualidade Fechamos as inscrições com 336 equipes Com 336 equipes 972 competidores Precisamente Como é que funciona a parte aí do juiz Pra cada equipe aí? Sim A partir da... Vou dar um visual assim Completo A partir das 7 da manhã largada Você está liberado Pega o seu kit da equipe E está liberado pra ir pescar Retornou até as 16 horas Encerra pontualmente as 16 horas Tem uma tenda montada Com uma equipe grande de avaliadores Você está lá Apresenta os seus vídeos Vão ser avaliados E validados ou não Tem as normas Pra você fazer a medição dos exemplares Tudo Validando Você está tranquilo Quem fizer a maior média De 5 peixes Acima de 30 centímetros É o campeão do evento Muito bem E por falar em campeão do evento E a premiação desse ano Premiação expressiva Um best boat mega best Com carreta Odne Só pra gente explicar Porque tem muita gente Que ainda não entende Sim Que é um best boat Isso Que é um barco apropriado Pra esse tipo de pescaria Um barco rápido Uma lancha potente Com uma plataforma grande Pro pescador se deslocar De um lado pro outro É o que propicia Melhor performance Nesse tipo de pescaria É o sonho É o que há de melhor No mercado É o que há de melhor No mercado hoje Barcos de alumínio leve forte Também Que são referência no mercado E mais Carretas Odne Equipamentos Marina Esportes Enfim E todos os inscritos Competem por esses prêmios Em igualdade de condições Porque é por sorteio O campeão do torneio Ganha um troféu E ganha equipamentos De pesca também Tudo Mas os prêmios principais É por sorteio Isso é muito bacana Isso é muito legal Os visitantes Estão vindo de onde? Visitante Até a última vez Que eu olhei Tinha de 86 municípios De nove estados diferentes Acabou de chegar ontem Uma equipe da Bahia Era da Bahia Trazendo barco Pra competir Que bacana Isso movimenta Não só Aí o torneio Enriquece ainda mais Esse torneio Coloca três lagoas No exponencial Aí no torneio de pesca Mas também Traz dinheiro Para o nosso município Porque É restaurante É hotel É bar Postos de gasolina Farmácia Tudo É uma cadeia grande Que movimenta Isso é importante É uma forma da APTL Contribuir com a economia Do nosso município Um dinheiro que vem de fora Pra movimentar A nossa economia Na Israel O Júlio A gente estava conversando No bastidor também Você se lembra Do primeiro festival de pesca? Eu não me lembro do primeiro torneio Porque eu não estava aqui Mas ele aconteceu lá no balneário Com 15 embarcações Começou pequenininho Uma pessoa que infelizmente já partiu Que é o Capitão Gancho A gente sempre frisa ele E o Estênio O Estênio sempre à frente de tudo Sempre pioneiro Iniciou todo esse movimento Que hoje virou essa festona aí E essa competição Que hoje é referência no país Mas nós temos um competidor Que participou De todas as edições E vai participar nessa Já está aqui em 3 de agosto Que é o Serjão O Sérgio Poletti Lá de Paranaíba Parceirão nosso Que bacana Participou de todas as edições Até hoje Tem troféu de maior peixe Do evento Acho que campeão ele não foi Mas ele já conseguiu pegar O maior peixe do evento Duas vezes Que bacana É muito legal Bom, vocês estão com imagens aí Inclusive De onde acontece Hoje à noite Eu vou deixar aqui Para o Júlio fazer o convite Pode falar, Júlio Isso A partir das 16 horas Os portões estarão abertos E prontos para receber você Com a sua família lá Todos os atrativos Praça de alimentação Loja Expositores Estarão todos já prontos Para recebê-los Viu, dona Mari? Então a partir de hoje Às 16 horas Os portões estarão abertos Toda a estrutura Do torneio de pesca Com praça de alimentação Loja Vai estar já Pronto para te atender Para atender E o show? Show a partir das 22 horas Jades e Jadson Dispensa comentários Não precisa nem comentar Exatamente Amanhã Mariana Fagundes E sábado Alex Ivander Muito bem E ao final DJ ainda Para quem estiver animado Ainda quem tiver ainda Fôlego Ainda tem o DJ ainda Para curtir A Mari Rapaz, a Mari Olha, não sei mais O que eu vou falar não Ela falou que tem que Passar no médico ainda hoje Ué, médico e festa Atestada É isso É a prevenção Entendeu? Julio Está tudo certo Obrigado Eu que agradeço Segundo mandato Segundo mandato Encerrando Satisfação Um balanço aí Para nós Rapidamente É um prazer sempre Porque a gente Está no meio E desenvolve os trabalhos Com as coisas Que a gente adora Que é o meio Da pesca esportiva Da preservação E é isso Que a gente fala Para todos Que vêm Para a PTL Participar junto conosco Segue Essa questão Da preservação Que o resto A gente vai Conversando E ajustando E assim O trabalho Ele não acaba Ele é dinâmico Sempre vai ter uma coisa Ou outra A gente já está pensando Em além de um evento Produzir mais um No segundo semestre Algo mais regional Algo mais regional Mas sempre vai ter Uma surpresa aí Pela frente Que legal Estava conversando Com o Julio A PTL Não só promove Esse torneio Mas também Ações Sociais Ações sociais Principalmente Essas ações sociais A gente sempre vê A PTL Isso mostra O engajamento E a responsabilidade Que a associação Tem com o Três Lagoas Sim Com o morador Com o munícipe De Três Lagoas Eu acho que Nada mais justo Que a gente contribuir Também Fazendo esse trabalho Social aí Que é importante Muito bem Julio Parabéns Boa festa Para vocês Obrigado A gente vai dar um pulo lá Com certeza Aguardamos vocês Muito bem Ó Convite está feito Hoje Hoje A partir das 16 horas Os portões abertos Porque às 10 horas O chão treme Dona Maria Hoje tem jades e jades Rápido intervalo E volto já Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN Sempre traz grandes novidades Pra você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 vezes E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Vidro Box 25 anos de dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos De qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão De excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando Para viajar Ou vai rodar Pela cidade Precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias Em maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Toca de óleo Conveniência E o melhor Atendimento da cidade 24 horas por dia Desde o posto Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo Precisa A premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande O MSCAP Parabeniza Todos os trabalhadores Que fazem a nossa região Crescer Obrigado a todos Que compram o MSCAP E fazem parte Dessa corrente do bem Ajudando o Hospital De Amor De Campo Grande Por apenas 10 reais Concorra um polo Mais 10 mil reais Só no quarto sorteio No giro da sorte 30 prêmios De mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um polo Mais 10 mil reais MSCAP Ajude e concorra E aí Maria Você é só um presente Que a gente vai dar Para as mães Não E você Sofia Eu já sei É na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui Na Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos muquês Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Seja café da manhã Seja chocolate Peluzas E muito mais Isso mesmo pessoal E o preço Que você só encontra aqui O endereço É a Avenida Filho do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para a sua mãe É aqui Na Verde Flora Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora Do A Casa É Sua O DBC agora Estamos de volta Volta A Casa É Sua Olha Um assunto muito importante Né Israel Muito bem A Casa É Sua de hoje É voltado para as mulheres Que tem dúvidas A respeito dos métodos Contraceptivos É isso mesmo Vamos acompanhar Olá pessoal Tudo bem com vocês? Olha o assunto de hoje É sobre métodos Contraceptivos Hoje eu tô aqui do lado Da doutora Lilian Viola Ela que é ginecologista E obstetra Vai tá tirando Todas as nossas dúvidas E explicando Um pouquinho a mais Sobre os métodos Doutora Muito obrigada Por nos receber Imagina Hoje nós temos Alguns aqui Que a senhora Separou pra gente Mostrar Vamos começar então Mostrando Diante Não sei De idade O que a senhora Aconselha Qual que é O que mais É solicitado Mas pode mostrar Todos Para o pessoal Eu vou explicar Da mesma forma Que eu falo Para as minhas pacientes Quando eu vou Apresentar para elas Os métodos Então nós temos Os métodos Que a gente divide Em hormonais E não hormonais O que nós temos Hoje de não hormonais Em métodos O preservativo Masculino e feminino O diafragma Que não é muito Conhecido no nosso meio E os dios De cobre E de cobre e prata Esses são os métodos Sem hormônios Com hormônios A gente ainda pode Dividir como métodos Que contém Estrogênio e progesterona E métodos Que tem apenas Progesterona Tá Então desses métodos A gente vai ter O comprimido A pílula Que é o mais conhecido A gente vai ter A injeção A gente vai ter O adesivo A gente tem O anel vaginal A gente tem O dio hormonal A gente tem O implanon Eu não vou definir Pela idade Da paciente Tá Como eu disse É um conjunto A gente precisa avaliar Tudo da paciente Pra poder definir O melhor método Pra ela Mas existem Alguns mitos Por exemplo De que a paciente Que nunca engravidou Ela não pode usar o dio Sim Ela pode usar o dio A gente tem casos Das adolescentes As adolescentes Elas acabam esquecendo Muito Quando elas vão usar A pílula Então a gente Acaba indicando Um método De longa duração O dio O implanon Que são mais seguros Lembrando Que não existe Nenhum desses métodos Ele é 100% eficaz Todo método Tem um índice de falha Alguns tem um índice maior Outros tem um índice menor Mas todos Tem um índice de falha Um desses mitos Que eu queria saber É sobre o implanon Se eu não me engano Que hoje Ele é mais conhecido Mais conhecido não Acho que as meninas As mulheres Vêm até aqui Procurar ele como Chip da beleza É Em relação ao Chip da beleza Porque fala-se em chip Algumas pessoas Pelo fato De a gente introduzir ele No Colocar no braço Fala-se desse chip O implanon Ele é um método Contraceptivo Totalmente regulamentado Pela Anvisa Diferentemente Do chip da beleza Que é difundido Hoje Pelas famosas O chip da beleza Ele não tem Nenhuma regulamentação Pela Anvisa Ele é Um dispositivo Que tem sim Alguns hormônios Mas é feito Sob manipulação Então a gente Não tem muito conhecimento Dessa parte Então assim Não tem relação nenhuma O implanon É um contraceptivo Regulamentado E reconhecido Certo doutora Agora mudando de contraceptivo Eu queria falar da pílula Né Conversando assim Hoje nos bate-papos É o que mais As mulheres utilizam Só que também surge Aquele medo Da trombose Como que a gente pode Desmistificar isso? É Hoje a pílula A gente tem ela Tanto a combinada Com a estrogênio E progesterona Quanto a isolada Que só tem progesterona Isso também precisa ser avaliado Qual pílula Essa paciente Pode usar ou não Existe o risco De trombose? Existe Quando esse risco É maior? No primeiro ano De uso E quanto aos adesivos Hoje a gente vê também Que é um dos métodos Mais procurados O que a senhora Tem a dizer? Tem algum mito Também Que falam Sobre os adesivos? Por ser um método Tão simples Aparentemente Eu acredito Que as mulheres Têm aquele preconceito De não dar certo Sim A gente tem aqui O modelo do adesivo O adesivo Como que ele funciona? Ele tem estrogênio E progesterona Ele tem o mesmo índice De segurança Da pílula É bem parecido Na caixa Vem três adesivos E essa mulher Ela vai trocar A cada semana O adesivo Só que ele é Totalmente seguro Também Tem algumas pacientes Que se adaptaram Super bem ao adesivo E não trocam Tem alguma parte Do corpo Que ele tem que ser Colocado Tem Tem as partes Específicas Geralmente No dorso Região abdominal Ou glútea Mas tudo isso A gente orienta A paciente Na consulta E a injeção Doutora Mulheres Já ouvi Muitas delas Falando que Não toma injeção Por ser uma carga De hormônio Muito forte Mito ou verdade? Não É mito Em relação Ao método injetável Nós temos duas opções Nós temos os injetáveis Mensais Que contém Estrogênio e progesterona E temos os injetáveis Trimestrais Que contém apenas A progesterona Esse injetável Trimestral Ele é chamado De depósito Porque após a injeção Ele vai sendo liberado Aos poucos Então não é uma carga Que ela vai tomar Essa injeção E vai ter uma dose Muito alta de hormônio Não E a respeito das mulheres Que acabaram De ter o neném E vão ter que voltar Com o método Contraceptivo Todos eles Podem ser utilizados? Não Essa paciente Ela precisa ser avaliada Se ela está amamentando Ou não Porque se ela está amamentando A gente precisa evitar O uso do estrogênio No pós-parto Ali, imediato No primeiro mês Também precisa ser avaliado Porque é onde Essa paciente Ela tem um risco De trombose aumentada Então ela não pode Usar qualquer método Na maioria das vezes Essas pacientes A gente acaba optando Por métodos Que só contêm progesterona Uma das vantagens Dos métodos De longa duração Que são os LARCs O DIU O implanol É que essa paciente Ela já consegue Colocar esse método No pós-parto imediato Então às vezes A gente insere o método Na paciente Lá no centro cirúrgico Ainda Logo após O nascimento do bebê E dessa forma Ela já fica protegida Todos esses métodos Eles têm um tempo De início Pra gente saber O resultado Como que funciona? Sim Eu falo Cada mulher Ela é única Por isso que a gente Fala tanto Do aconselhamento Da escolha Do contraceptivo Da mesma forma Cada organismo Vai reagir De uma forma Então a gente Fala-se Que os primeiros Três meses Seis meses São períodos De adaptação Então nesse período A paciente Ela pode ter Uma mudança Do ciclo Ela pode ter Um sangramento Aumentado Ela pode não se adaptar A medicação Seja por náuseas Cefaleia Então aí a gente Tem que avaliar Trocar Mas nesses primeiros 90 dias A gente aguarda Pra ver como Que ela vai responder Muitas vezes As pacientes Chegam até mim E questionam Ah doutora Eu quero o melhor Método que tem E aí eu sempre explico Não tem como eu te falar Vamos usar determinado método Porque esse é o melhor Que tem Porque cada paciente Vai responder De uma forma E eu falei Eu consigo indicar O que a gente tem Com uma maior segurança Hoje Pra evitar a gravidez Mas em relação A forma que a paciente Vai responder O anticoncepcional Só usando Pra gente ver Os contraceptivos Muitas vezes Eles também Podem ser usados Não só Pra evitar uma gravidez Mas pra tratar Algumas situações Como por exemplo Pacientes que tem Um sangramento Muito aumentado Pacientes que tem Muita cólica Adolescentes que tem Um ciclo muito irregular Adolescentes que sofrem Muito com cólica No período menstrual Então tudo isso A gente também consegue Tratar com o uso Do contraceptivo Tá certo doutora Muito bacana Muito importante A senhora ter ressaltado Esse ponto Gente Então conversamos Com a doutora Lilian Viola Ela que é ginecologista E obstetra Mais dúvidas A respeito dessa matéria Tá tudo no nosso portal RCN67 Beijo Gente Quero mandar um beijo Pra doutora Lilian Que nos recebeu Lá pra tirar Todas essas dúvidas É um assunto Muito importante Que daria pra gente Ficar a tarde inteira Conversando E tirando também A dúvida de vocês Mas ó Peço pra vocês Acessarem Portal RCN67 Que tá tudo por lá E olha Quem está de volta Aqui no TVC agora Junto com a casa sua É a Floricultura Verde Flora Gente E olha Com a promoção Imperdível Do Dia das Mães Viu Vasos de Cimento Com até 20% De desconto Samambaia Também você vai encontrar Por lá Por R$28 R$18 Mas toda a loja Com mega desconto Presentes pra sua mãe Como flores Lindos buquês Sextas de café da manhã Sextas de chocolate E muito mais E ó Com precinho Que só a Verde Flora Tem Tá esperando o que? Corre pra Verde Flora Fala lá com o pessoal Promoções especiais Para o Dia das Mães E a Verde Flora Fica na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Anota o telefone 3524 9767 E também tem o WhatsApp 992698451 Verde Flora Gente Fazendo a sua mãe Deixando a sua casa Ainda mais bonita Nós vamos pra um rápido intervalo Voltamos já Não sai daí Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais De construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP parabeniza todos os trabalhadores que fazem a nossa região crescer Obrigado a todos que compram o MSCAP e fazem parte dessa corrente do bem Ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande Por apenas 10 reais Concorra um Polo mais 10 mil reais só no quarto sorteio No Giro da Sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro uma moto Honda E no quarto sorteio um Polo mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí E tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100 Passos Calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcãozinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais, diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 E aí, Maria, você é só um presentinho de botar para a sua mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, agora na Verde Flora Então vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora Para, nesse Dia das Mães, convidar vocês para presentear a sua mãe com flores Como esses lindos luquês Olá mesmo, Sofia! É isso mesmo, Maria Eduarda Aqui na Verde Flora você encontra o sete de café da manhã, sete de chocolate, pelúcias e muito mais É isso mesmo, pessoal! E o preço que você só encontra aqui O endereço é a Avenida Flor do Aldo Garcia, 2063 E o número de telefone é 35249767 Repetindo, 35249767 E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora! O TVC Shopping está aqui, na Pé Legal Na Pé Legal você encontra tudo de especial Bora conhecer! Calçados para toda a família Do bebê ao vovô A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados Se encontra uma variedade incrível Tem até calçado para o cowboy aqui Renata, calçados para toda a família Atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente! As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja O endereço da Pé Legal? Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Trânsito Bora para a Pé Legal! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Estamos de volta Vamos dar um pulo lá no Facebook? Vamos, será que apareceu mais alguém por lá? Vai, será? Comentando na nossa live, interagindo aqui com a gente O Roberto Bernardes mandou bom dia Esse do Jefinho nós já lemos também, né? Ele falando lá de Brasilândia A Nilda A Nilda A Nilda Nilda, estou aguardando a sua mensagem, tá Nilda? Isso mesmo, Nilda A gente é mandado, né? Isso Aqui no Cultura TVC temos mais algum? O Alexandre Ribamar e a Cleide Todo mundo aqui com a gente Vamos saber se temos mais? Não, acho que é só Não é esse pessoal só mesmo Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco participando Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô aqui O assunto agora é sábado Sábado é sábado Oito da manhã Ah, detalhe, tá? Amanhã, sexta-feira Como a gente sempre faz, né? Os sorteios Amanhã não tem Exatamente Porque a gente pegou o pessoal do mês de abril Estamos fazendo toda a contabilidade Ligando pra eles Confirmando a presença Porque sábado a gente faz aí a peneira final Isso aí Ó Os sorteios voltam na outra semana Trouxe aqui Mas o interessante também É que as pessoas Podem ainda comprar nas lojas participantes São diversas lojas de variedades Diversas Tem posto de gasolina, ótica Lanchonete, restaurante Farmácia Até material de construção Farmácia Ou seja Passe em uma dessas lojas Vai estar com esse adesivo aqui Vai ter uma propaganda com isso aqui Casa dos Sonhos Você viu e falou Opa Aqui tá participando Eu vou comprar E preencher o QR Code E torcer pra ser contemplado Pra ser sorteado Pré-selecionado Pra ser sorteado Pra gincana Gente Participou da gincana Foi sorteado Você já tá lá em outubro com a gente Já pode levar Quem sabe Uma casa Com mais de 200 mil em prêmios Agora eu quero falar Quero ressaltar Essa imagem Qual? Essa aqui Essa arte da nossa promoção Porque olha É realmente as cores dos sonhos É colorido gente É tudo que a gente quer Olha isso Eu adorei Eu não sei quem é o responsável Por essa arte Mas eu adorei A paleta de cores A nossa casa linda Verdinha Que inclusive Nós temos uma casinha dessa Espalhada aqui pelas lojas Pelas empresas Parceiras aqui dessa promoção Então ficou muito bonito Realmente É a casa dos sonhos Deixa eu tentar Abrir Aqui Deixa eu escolher uma chave Eu não sei se eu vou ter a mesma sorte Que você Pode puxar Que pegou de primeira Eu vou nessa do meio Porque vai aqui né Vai Vamos ver Vamos ver se vai Não foi Israel A senhora está desclassificada Obrigado pela sua participação Volte amanhã Tá Mentira Você volta agora Não agora é a vez da outra Da outra pessoa Isso Então vem então Nossa como que a senhora parece Aquela outra pessoa que estava aqui né É Daqui Não sou não Escolhe Essa daqui Então tá bom Vamos lá Valendo Deixa eu ver Ai gente Ai socorro Será Obrigado Tchau Volta amanhã Vem cá agora de novo A terceira pessoa Nossa Como que você parece A primeira que também parece A segunda Vai Toma É não sou não Você não misturou não né Vai Tenta É assim gente Israel não deixa eu ganhar a casa Nem aqui Israel A porta está trancada Ele me deu a outra chave Não dei outra chave não menina A porta não está trancada Vamos ver Você nem trancou Tá aberta Tá vendo Por isso que não abre gente Viu Não acredito Israel você fez isso comigo Eu acertei na primeira Sim Sim Dona Mari Verdã Mas lá no dia Lá no sábado Pode ficar tranquila Aqui foi só uma pegadinha Com a Dona Mari Verdã Entendi E nem fui eu Foi o diretor Você não viu que ele veio mexer aqui É verdade Tudo você quer me questionar É não A culpa é sua Você devia ter me contado Não Gente brincadeiras à parte Olha eu desejo boa sorte Para vocês que já estão participando Que foram sorteados aqui com a gente Você que ainda não está participando Que comprou nas empresas parceiras E fala Ai não fui sorteado Calma que tem até outubro Para você quem sabe Ser sorteado Participar da gincana E estar com a gente na final Agora eu quero saber Na verdade Saber não tem como Eu fico imaginando a pessoa Que levar essa casa Israel Só em outubro Nossa Imagina a felicidade Em outubro nós iremos conhecer essa pessoa Isso é muito bom Para que todos vocês participem Mas se eu fosse você Que tirava aquele dinheirinho Suado do aluguel Todo mês Participava em todas as lojas Se na sua casa tem cinco pessoas morando Faz as cinco participarem Porque aí aumenta a chance De vocês ganharem Vai lá sua peste Como assim gente? Participar da promoção? Eu vou falar lá em casa Vai lá peste Participa gente Quanto mais empresas vocês compram Empresas diferentes Ah Mari eu comprei lá no Qtuts da Atena Eu fui sorteado Eu posso ser sorteado de novo Mais uma chave Lá no posto Nikkei Paraty Pode Você pode ser sorteado duas vezes Três vezes Basta você acreditar Comprar e participar E sendo assim Nos resta Desejar para vocês Uma ótima quinta-feira Curtam bem lá A festa do Jades e Jadson Da PTL A décima terceira Torneio Torneio de pesca esportiva Tá bom? Tô dançando aqui Amanhã Amanhã estaremos aqui de volta E o Por favor hein? Sabia Sabia que ele falou Amanhã estaremos aqui de volta Firmes e fortes Não tão firme Nem tão forte Mari Mari Mas estaremos aqui com vocês Tá bom E você não né? É E ele não gente É o inimigo do fim E tá aqui falando pra mim Que inimigo do fim? Que é? Israel Espindo Gente obrigado Beijo pra vocês Até amanhã Ó Beijo pra vocês Obrigada pelo carinho Pela audiência Tchau Tchau TVC agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Passos calçados Passo a passo com você Claro No shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério TVC agora